Eu não sei o que aconteceu com o mecânico Face aqui velho, deslocou meu para-choque, acho que ele bateu em algum lugar lá na oficina dele lá Olha como que ficou aí galera, olha como que tá velho E aí galera, firmeza total mano, vamos começando pra mais um vídeo aí pesado pra vocês, vamos baixar o sonzeiro aqui Baixar o sonzeiro aqui do Voyage, então com mais um vídeo pesado aí trazendo pra vocês galera, não, vocês nem acreditam que fizeram no Voyage mano Levei no mecânico, vocês sabem aí que eu demorei pra postar vídeo aí, que o Voyageiro tava no mecânico, mas o para-choque deslocou velho Eu não sei o que o mecânico fez lá, deslocou meu para-choque, vou mostrar pra vocês, vem comigo aí velho, deslocar o para-choque do Voyageiro Então galera, vocês podem ver o que aconteceu com o meu para-choque aqui, eu não sei o que aconteceu com o mecânico Face aqui velho Deslocou meu para-choque, eu acho que ele bateu em algum lugar lá na oficina dele lá E foi o último carro vlog que eu postei aí, que eu fui ver cara, de manhã, que eu tava indo pra trampar, tá ligado Fui lá ver mano, Voyageiro, eu vi o para-choque meio deslocado, meio fora do lugar Aí a gente foi ver, fui ver, o para-choque tava meio estranho, meio penduradão assim Fui lá ver velho, tava deslocado, olha como que ficou aí galera, olha como que tá velho Tá fora de lugar pra caramba aí velho, agora eu não sei o que eu vou fazer aqui Porque esse para-choque foi adaptado no Voyageiro, tá ligado E ficou feião velho, olha como que tá velho, olha como que tá o bagulho Deslocou aí, a gente vai, aproveitei que tá deslocado Aproveitei que tá deslocado o para-choque aqui velho, o que que eu vou fazer mano Eu vou tirar e vou colocar uns farol xenon embaixo ali, vamos ver, eu vou comprar uns farolzinhos xenon Pra colocar no farol milho aqui embaixo aqui velho, tá ligado E em breve a gente vai tá arrumando o para-choque aqui velho, o para-choque tá deslocadão Então esse vídeo ficou um pouco pequeno aí galera, só explicando aí pra vocês aí Mostrando mesmo aí o que aconteceu com o Voyageiro aí que tá deslocadão o para-choque velho Zica né velho, pra quem tem Voyageiro assim, pra quem tem carro quadrado que tá mexendo tal Qualquer coisinha que acontece mano, a gente já fica quase chorando né Mas é isso aí mano, faz parte, faz parte do bagulho E em breve aí a gente vai tá rebaixando o Voyageiro aí também velho Tem o pessoal perguntando, ah você vai rebaixar o Voyageiro? Claro que eu vou, vou rebaixar o Voyage sim velho Em breve aí, vou tá trocando o volante também aí Em breve, o bagulho vai ficar louco, o projetinho vai ficar chave, tá ligado? Então vamos com calma E eu também mexi no símbolo da Vox aqui do Voyageiro mano, olha o que que eu fiz Pintei de branco, o que que vocês acharam aí também velho? Vamos colocar a sombra aqui ó, pintei de branco velho O símbolo da Vox do Voyageiro, passei o spray branco Eu tinha um spray aqui em casa que o meu pai tinha comprado aqui Falei, ah vou pintar esse símbolo aqui, tava meio, tá ligado com aquele, aquela tinta cromada que tem no símbolo da Vox lá Eu falei, ah não, não vou deixar assim não, tava descascando e tal Ah, vou pintar de branco mesmo, ficou chave né tio Vamos finalizando o vídeo aqui, não deixar os likes, compartilhar os vídeos Vamos fortalecer, se inscrever no canal se você não conhecer, tiver passando a primeira vez Se inscreve aí, o bagulho é doido, nós temos um Voyage 85 modificado e reformado E bora choqueira agora, tá penduradão aqui no bagulho Se inscreve aí, o canal!